Oi, 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 oi! Quem me acompanha no canal faz tempo sabe onde eu estou? Porque antigamente eu gravava alguns vídeos aqui, eu estou na minha casa! Em Aracruz, na verdade, é a casa da minha mãe, né? Mas eu morei aqui quando era criança e esse é meu quartinho de infância. Olha a mamãe aqui, ó! Que bonitinha coisa, mas a linha desse mundo. Gente, hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo mais fofinho desse mundo porque não só eu vou aparecer aqui, mas também meus leitores queridos. Eu pedi pra eles me mandarem perguntinhas em formato de vídeo, daí eles me mandaram, eu vou colocar aqui na tela e vou responder pra vocês. Já quero agradecer de antemão as pessoas que me mandaram porque eu achei tão lindo, sabe? Tão fofo as pessoas pararem pra gravar um vídeo pra mim. Pessoas que eu nunca vi na minha vida. Ai, é lindo, 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 lindo! Olá, gente! Boa noite, tudo bem? Olha, bom, boa noite todo mundo, como eu já disse, também não sou bom de vídeo, não sou blogueiro, nada disso, tá? Olha, só você ver a camisa quadriculadinha, quanto maior, mais gato de ser, mais jeito de gato de ser, como você disse no vídeo, nunca mais esqueci, tá? E não muito aberto aqui pra não ficar bem brega, né? Porque brega ninguém pega, como você disse. Então, assim, na verdade não é mais uma pergunta, mas uma questão de comentário, assim, do lado de vocês, né? Se realmente, para vocês, quando uma mulher olha para uma outra na rua, se de repente, assim, como se fosse uma vitrinha humana, sei lá, sei te dizer exatamente. Mais ou menos, eu só queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo, gente! Tamo junto! Primeiros comentários a dizer sobre esse vídeo. Camisa quadriculada adequadíssima, amei! Botões fechados, super adequado, amei, super! E o que eu mais amei foi você repetindo as coisas que eu havia dito em outros vídeos. Então, eu estou completamente apaixonada. E sobre o questionamento, bom, pelo que eu entendi, a sua pergunta foi basicamente se uma mulher olha para a outra como se fosse uma vitrine. Eu acredito que na rua nem tanto, viu? Mas em festas, eu acho que isso rola muito. Você sai e você percebe que você está sendo reparada, e você também repara o tempo inteiro em outras mulheres. Principalmente quando sai uma nova tendência. Por exemplo, a tendência agora é o camurça, mostarda ou cor de terra. Enfim, todo mundo que sai de camurça, mostarda, barra cor de terra, está em alta. Então, tipo, quando passa aquela menina com a roupinha toda na moda, você já pensa, caraca, né? Roupa nova e tal. Então, eu acho que sim, é meio que vitrine entre mulheres. As mulheres se reparam muito, se criticam muito e se elogiam muito pouco. Essa é a realidade. Oi, Lê! De uns tempos para cá, você tem feito mais vídeo voltado para o público masculino. Com isso, você perdeu as suas leitoras femininas, que gostavam de ver maquiagem, glambox? Você perdeu esse público feminino? Ou não? Você continua com o feminino? Só acrescentou mais homens agora no canal? Miss Lene, você é uma fofa! Gente, eu adoro a Miss Lene. Ela sempre me acompanha em lives, manda recadinhos, comenta no YouTube. E agora tá no grupo do WhatsApp e eu te adoro, Miss, você é muito fofa. E... o cachorro lá fora não para de latir. Eu refleti muito com a pergunta da Miss Lene, porque de fato, no início, meu blog tinha uma pegada completamente diferente do que ele tem hoje. Mas respondendo a sua pergunta, Miss, eu acho que eu não mudei o meu canal só para o público masculino. Eu acrescentei um conteúdo masculino no meu canal. O que que acontece? Eu tenho mulheres no meu canal, como eu sempre tive, mas os homens, eles acabaram entrando no meu canal de uma forma muito mais participativa, sabe? Eles entraram de uma vez, uma quantidade absurda de homens, de uma vez. E todos eles comentam muito, acabam sendo mais participativos que as mulheres. Sobre os vídeos, eu tento sempre fazer dois vídeos por semana, um mais feminino e um mais masculino. Uma coisa que mudou bastante no meu canal é que hoje eu falo muito menos de maquiagem. Eu prefiro falar mais de conselhos. Então, às vezes, eu posto um vídeo falado de conselhos, que ele não é só para o homem. Ele é para o homem e para a mulher, muitas vezes só para a mulher, mas que acaba atingindo os dois gêneros, porque eu acabo meio que falando de relacionamento, coisas que eu consigo abordar para os dois lados. Mas não, eu não quero perder o meu público masculino, o meu público feminino. Eu espero não ter perdido, na verdade. Eu tenho várias ideias para as meninas e eu gosto muito de falar coisa para a mulher também. Eu acho que só as mulheres entendem as mulheres. Então, eu preciso das mulheres no meu canal, senão eu vou ficar enlouquecida. Mas nos meus últimos vídeos, se você reparar, tem coisas para mulheres. Eu falei de batom, eu fiz a tag topíssimas, onde eu falei de várias coisas que eu estou usando e gostando. Mas essa pegada de glambox e de caixinha, de coisas mais femininas, elas sumiram um pouco também, porque eu parei de assinar a glambox. Então, todo mês eu tinha vídeo glambox, todo mundo esperava por isso e agora eu não tenho mais, porque eu parei de assinar. Mas não, eu não quero fazer um canal só voltado para homens. E também não quero fazer só um canal voltado para mulheres, só para maquiagem e coisinhas para mulheres. Eu acho que eu, sei lá, eu consigo abordar os dois lados. Eu gosto muito de fazer vídeo para homem e gosto muito de fazer vídeo para mulher. Mas uma coisa eu confesso, que eu gosto muito mais de fazer vídeo conselho do que fazer vídeo de tutorial de maquiagem, essas coisas, sei lá. Não que eu não goste, mas eu gosto mais de fazer vídeo falado do que vídeo tutorial. Isso é um fato. Obrigada pela pergunta. Oi, Letícia, eu sou o Elton aqui da Cidade de Areal. Eu queria saber qual foi a experiência mais engraçada que você passou numa festa, num rock, numa balada, não sei como vocês costumam chamar, mas enfim, conta para a gente aí. Beijo e até a próxima. Gente, eu tive que ligar, mentira, tive que falar pelo WhatsApp com a minha amiga Sofia, porque a gente passa por tanta coisa louca, embalada, que eu não consegui lembrar de uma só, sabe? E aí a gente conversando, 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 chegamos à conclusão de que a história mais engraçada que a gente tem, agora que eu reparei que o meu coque caiu, eu estava tipo com cocô na cabeça e agora ele está de lado, mas ok. Um dia desse, estava eu e a minha amiga Sofia, vou colocar uma foto dela aqui, no bar de bobeira, sentada, conversando, bebendo, um cara aleatório pediu para sentar na nossa mesa, a gente na educação de sempre, e falou, ah, pode sentar. E ele começou a falar um monte de parada, tipo, nada a ver. Ele falou para a minha amiga, tipo, ah, você tem cara de ser de esquerda, tipo, minha amiga é economista e não tem nada de esquerda. Tipo, ele começou a deduzir umas paradas nada a ver, ele começou a conversar com a gente sem a gente querer, e isso estava nítido, mas ele não levantava de jeito nenhum. E aí eu, como não sou nada anjo nessa vida, eu comecei a meio que zoar com o cara. Falei que eu estudava música, que eu era formada em música, falei que Sofia era psicóloga. E no meio dessa brincadeira toda, que eu comecei a inventar um monte de coisa, um monte de coisa nada a ver, eu chorava de rir, chorava de rir. E eu falei para ele acessar a Moda e Rotina no YouTube, que ele ia me achar. Porque eu pensei assim, ah, ele vai ver depois que eu estava zoando, vai entrar no meu blog e vai ver que eu estava zoando. Enfim, ele começou a conversar muito, conversar muito, e a gente zoando muito com ele. Daí ele pediu o meu telefone e o da Sofia. E aí eu dei um número, tipo, nada a ver. Nem eu consegui repetir de tão errado que eu falei, falei tudo errado da Sofia também, nem ela conseguia repetir. E aí ele salvou o numerozinho, pano, nananã, a gente levantou para pagar a conta e ele foi embora. Gente, no outro dia, eu acordei com uma ligação, era o cara. Brother, eu falei, como esse cara tem o meu telefone? Enfim, eu achei que eu tinha passado, acabaram passando o número certo, mas o da Sofia, eu tinha certeza que o dela não tinha passado certo. Porque eu nem sei o dela de cabeça e eu falei, não tem nada a ver. Quando eu penso que não, Sofia vira para mim e fala, bicho, o cara de ontem me mandou mensagem. Tipo, no mínimo, a gente achou que a gente estava trolando o cara, mas era ele que estava trolando a gente. Ele sabia o nosso número de algum lugar, eu não sei de onde. Enfim, ele mandou mensagem para a gente, ligou para a gente. A gente, tipo, ah, oi, quem, ninguém sabe. Cara, eu sei que isso foi muito engraçado, muito engraçado mesmo. Mas, amor, por que a gente nunca imaginou que o cara ia ter o nosso número, sacou? Eu ainda não estou acreditando que eu estou gravando com esse cabelo, mas, enfim. Oi, Letícia, meu nome é Eduardo. Eu gostaria de saber o que você acha dessa roupinha com essa peruca. Se eu coloco assim ou eu fico assim? Hoje eu tenho uma festinha e não sei como que eu vou. Tem como você me ajudar? Obrigada, um beijo. Eu estou apaixonada por você. Primeiro, pelo seu bom senso de humor. Eu amei a produção desse vídeo. Segundo, porque a sua roupa estava simplesmente perfeita. Calça mostarda, gente. Eu amo homem de calça mostarda. Se você tirar a peruca, vai estragar todo o charme do look. Então, permaneça com essa peruca. E também coloque esse boneco. Eu amei, você ficou com um estilo super descolado. Amei, está aprovadíssimo, Eduardo. Um beijo para você. Olha, o último vídeo eu não consegui salvar de jeito nenhum para o meu computador. Então, eu vou mostrar para vocês aqui da minha câmera mesmo, diretamente do meu celular. E em seguida eu respondo, tá bom? Olá, eu gostaria de saber se as mulheres gostam de homens que bebem, fumam ou usam droga. Ou aqueles que não bebem, não fumam ou não usam drogas. Muito obrigado. Olha, eu não acredito que os opostos se atraem. Eu acredito que quanto mais você é igual a outra pessoa, mais tempo o seu relacionamento vai durar. E mais saudável o seu relacionamento vai durar. Então, eu acho que se a mulher não fuma, não bebe e não usa drogas, provavelmente ela não vai gostar de um cara que fuma, bebe e usa drogas. Ao mesmo tempo, eu acho que se ela fuma, bebe e usa drogas, ela vai gostar de um cara que fuma, beba e usa drogas assim como ela. Mas não acho que isso é pré-requisito para ninguém. Se o cara fuma, bebe e usa drogas, na verdade eu acho que ele não deveria ser o cara ideal. Para mim, mas existem mulheres que também fazem isso e que gostam. Ao mesmo tempo, o cara que não fuma, não bebe e não usa droga também não é referência nenhuma para mim. Não quer dizer que a personalidade dele é boa ou ruim. Eu acho que você tem que ver muito, não pelo que a pessoa faz, mas sim pelo que ela é. É óbvio que se ela usa droga, eu acho que já é um pouco pesado, apesar de que fumar e beber também é droga, né? Mas se for uma droga muito pesada, tipo, muito ilícita, eu acho que é meio esquisito. Mas enfim, eu acho que não existe um padrão, né? Cada um busca alguém para a sua vida de alguma forma. E você fumar, beber ou usar drogas sim ou não, não é pré-requisito para um homem ser bom ou não. Se você também quer mandar o seu vídeo para aparecer aqui no canal, é só me mandar um e-mail com esse endereço aqui da tela, com o seu número que eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp. Lá você vai poder me mandar vários vídeo perguntas. No mais, é isso, pessoal! Desculpem pelo meu cabelo. Um beijo. Tchau! Tchau!